Nós estamos na casa da senhora Ieda Maria, ela que quer fazer uma reclamação a respeito do valor da conta de água que está vindo da casa da mãe dela. Vamos agora conversar com ela. Dona Ieda, mês passado a conta de água veio 300 e pouco e agora já subiu. Mês passado veio 385 e esse mês veio 703. E cada dia que passa está aumentando. Já fui lá fazer reclamação, pedi para eles parcelarem e eles disseram que não parcela por causa dessa moleta que eles fizeram. E eu não tenho, minha mãe não tem condição de pagar um absurdo desse. Porque ela sofreu 3 ABC, é diabetes, tem problema de pressão alta e na verdade eu sou da Vila Azul, mas eu moro aqui com ela porque eu não posso deixar uma pessoa que é incapacitada de fazer o serviço de casa e vir um absurdo desse. O que é que sobra para os remédios dela? Mas a senhora já tinha pedido que eles viessem aqui rever a conta e o que é que eles falaram? Só fala que tem vazamento. E onde é que está esse vazamento? Eu quero que ele me mostre, porque eu já chamei eles, tem uma maquininha lá, e eu já chamei eles para vir aqui. E eles vieram e falaram que tinha um vazamento, a outra conta. E aí eles vieram e falaram, e aí ele disse, não, agora não tem mais vazamento não. Aí agora chega essa de 713. Então eu queria uma solução que eles arrumassem para parcelar essa conta, porque eu não tenho condição de pagar. A senhora foi lá e não parcelaram? Não, não parcelaram. Ela é aposentada e ela é doente, não tem condição de pagar esse valor absurdo que eles estão cobrando. Então a sua mãe tem doente, tem várias doenças aí, faz tratamento, é somente aposentada e o dinheiro não dá para nada? Não dá para nada. Dá mal para comer. E vem um absurdo desse, então eu queria tomar aí que eles tivessem compaixão de uma pessoa, pagar um absurdo desse. Agora eu chamei meu vizinho aqui e ele falou, não, pode reclamar que isso não está certo. Sua mãe recebe quanto por mês? Ela recebe 620. Então a conta de água vem mais do que o salário? Vem mais do que o salário. E agora o que vai fazer? Agora eu quero que eles tomem providência de me ajudar, porque eu não tenho condição de pagar.